Eu vou explicar pra vocês rapidinho sobre prepositions. Vocês têm muita dificuldade com prepositions, preposições? Uhum. Eu acho que é uma coisa que todo brasileiro tem dificuldade com. É at, é in ou é on, né? Eu vou explicar pra vocês aqui e eu prometo que vocês não vão esquecer, ok? Vocês nunca mais vão esquecer a diferença de at, in e on, ok? Estou falando sério. Vamos ver, porque a gente não tem que lavar a fumar, já tem mais de 20. Não, não. A gente não engole esse inglês. Não, é porque é o seguinte, todo mundo tem capacidade de aprender, ok? É a forma que é passado esse conhecimento, entendeu? Então, por que que às vezes tem professores que dão aula e ninguém aprende e todo mundo aprende com o professor? Eu lembro que eu tinha uma aula de química, matéria de química nos Estados Unidos, e 80% do pessoal da classe não passou. Você acha que era o professor ou era a matéria, né? Você que é professora, Márcia? É verdade, é verdade. Entendeu? Vamos lá. A melhor forma de aprender é aprender por partes. Usamos o at, in, on para tempo, para time and place, lugar. E quando nós aprendemos nas escolas, a gente aprende tudo junto, né? Então fica bem misturado na cabeça. Então, eu só vou, vamos separar aqui, vamos aprender por partes. Então vamos focar mais em, vamos aprender só em places. Então, vamos focar em places. Então vamos lá. Vou focar aqui. So, at. Eu vou explicar o in, on. Vocês tem que entender o places, porque vai ter uma ligação com o time, tá? Então, at. A melhor forma de entender isso daqui é você pensar em general location, tá? Muitas pessoas ensinam que o at é usado para specific. Mas, no meu ponto de vista, na realidade, confunde muitas pessoas. E eu vou te mostrar, tá? So, general location. Então, eu vou dar aquele exemplo lá, né? Que vocês tinham falado. At school. Na escola. At work. Trabalho. At home. So, we're talking about, we're talking about, like, a physical place, okay? Literal, lugar físico, tipo, o parque, né? At the park. O parque. Por que que é general location? Se vocês falarem, ah, I am at home. Tá? Se está em casa, mas eu não sei se você está no quarto, na sala, na cozinha, correto? É o lugar em si, mas só que em geral. Tá? Então, vocês têm que entender isso daí. Eu estou no parque. É onde? Não sei. Eu estou no trabalho. Tá. Eu posso estar em qualquer lugar do que eu trabalhe. Posso estar no escritório. Posso estar na sala de reunião. Ok? Então, general location. It's a physical place. Ok? Agora nós vamos focar em in. Então, era muito fácil, né? Eu quero que cada um de vocês me dê um exemplo aí pra mim, por favor. Callison, give me an example. Dá um exemplo, por favor. Onde você está agora? É na sala. Como é que é a sala? Mas não é at the living room. É at home in... The living room. É, pode ser. Living room. Então, é o quê? In a specific. Mas aí eu posso utilizar dessa forma? Por exemplo, usar o at e o in na mesma frase? Você pode. Pode. It's not in, live room. Porque o in é specific. Vamos pensar a palavra in. Vem de que palavra, Márcia? What word does it come from? Eu sei que in é dentro. It's inside. Exatamente. Então, vamos ter que pensar literalmente. Como é que... Vamos pensar logicamente na palavra inside. É o quê? Sempre tem o quê? Limits. Limits, né? Tem limits. Opa. Limits. Limits. Tem boundaries. Tem limites. É uma área fechada, né? It's a closed. It's a closed area. Ok? Ok. Então, e é specific, tá? Então, por isso que nós falamos, I am at home, estou em casa, na sala, in the living room. Entendeu? Então, você vai... In the living room. Ok. Márcia, where are you right now, Márcia? Are you at home? Yes, I am. Where? Where at home? At my... My bedroom. In my bedroom. In my bedroom. Very good. You're inside the bedroom, né? There are limits, boundaries, so there. So, you generalize, then you specify. I am at home. Porque muitas pessoas perguntam, mas aonde? Where? In my bedroom. I am at home. In the living room. I am at work. Eu sou no trabalho. Qual que eu dou um exemplo, Gisele? Eu sou no trabalho. I am sitting in my chair. No trabalho, por exemplo. No trabalho, né? Você está no trabalho. You are at work. Onde no trabalho? Dá um exemplo. No escritório. No escritório. No break room, né? In the office. In the office. I am at work in... In the office. In the office. In the office. Muito bem. Very good. Ok, então. Já que estamos falando de places, né? Qual que é o outro exemplo que podemos usar para places? Que é uma área limite. Então, podemos falar o quê? Countries. Ou countries. Países, né? O que mais? Vamos filtrando. Countries. States. Estados. O que mais? Neighbor. Cities. Quase chegando. Neighborhoods. Bairros. 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 Neighborhoods. Neighborhoods. Então, ó. Country, state, cities. Neighborhoods. Ok? Ok. Então, você vai falar assim. Eu moro na cidade e tal. Literalmente, dentro do limite da cidade, né? Todos os sites têm um limite. Então, I live in São Paulo. I live in Brazil. I live in Rio. Então, por exemplo, Marcia lives in Niterói. She lives in Rio de Janeiro, in Niterói. Você repete duas vezes. Ok? Ok. Any questions, Callison or Gisele? Sim. Perguntas? Dá um exemplo, Gisele, por favor. Usando in. I am in Goiânia. You're in Goiânia? I am living in Goiânia. Ah, que coincidência. O Callison de Goiânia também, né, Callison? Sim. Então, estou em Goiânia. So, Callison is living, está morando em Goiânia. Gisele is living, está morando em Goiânia as well. Ok? Ok. Very good. So, now let's just focus. Aí eu pergunto assim, Gisele, in, in, at, in Goiânia, aí in, é, o lugar, em Goiânia. Não, não. Ela está falando assim. Near the effort. Então, ela falou assim. She lives in Goiânia. Aí eu quero perguntar, where in Goiânia? Near the effort. Near the airport. Yeah, yeah. Near the airport. Perto do aeroporto, near the airport. No, but, no, 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 no. Não, não, perto do aeroporto, Santa Genoveva. Ah, tá, lá no Genoveva. All right, near the airport. All right. So, now, on. So, o in specific, on, também é, it's also specific, ok? Yes. So, this is very easy. Eu vou dar um exemplo mais atualizado, ok? The iPad is on the table. Okay. Não é the book, é the iPad. Nova geração, né? The iPad is on the table. So, contact, contact with any surface, qualquer superfície, ok? Qualquer superfície. Então, você está sentado na cadeira. You're sitting on... The chair. The chair, very good. You're on the chair. E tudo que você monta em cima e anda. Por exemplo, bicicleta. Você não está sentando na bicicleta? Não, vai. Bicycle. I'm on the bicycle. Cars. Ok. Que mais? Motor. Cars. You're on the horse. No, horse. You're not on the car. Oh, horse. Horse. Ok. Sorry. I'm riding the horse. On the horse. Skateboard. Skate. Ok? Tudo que você monta em cima, você anda. Andando de moto. Qualquer coisa. Ok? Ok. So, on. So, this is very, very easy. E é specific. Tem que lembrar que é specific. On in specific. Ok? Ok. So, any questions? Teacher. Go ahead. Esse on. On. Contract with any surface. Qualquer superfície. Literalmente. Qualquer superfície. No chão. Na mesa. Na cadeira. Ok? Tive assim. Estou caminhando no piso. I walk on the floor. Aham. Exatamente. Eu derrubei. Qual que é o verbo derrubar, Marcia? Você lembra? Derrubar? Não. Não lembro. Ah. Drop. Drop. Ah. Então, tem o drop, né? E dropped. Passado. Derrubei. Ok. So, I dropped my cell phone on the ground. E eu dei meu celular no chão. Teve contato com o chão? Qualquer. Poderia ser on the floor? On the floor. Ah, boa pergunta. Qual que é a diferença de ground e floor? Os dois querem dizer chão? É muito simples. Floor é fora. Desculpa. Ground é fora. E floor é dentro. Tipo, se eu estiver dentro de casa, é floor. Floor. Se estiver fora na rua, ground. Você está na grama. Eu derrubei. Eu caí na grama. I fell on the grass. On the ground. É o chão também. Tudo que é fora é ground. Então, vou até colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Outside. Outside. Vou dar um outro exemplo aqui, que é floor. Que seria inside, ok? Alright? Ok. Muito fácil, ok? Good questions. Any questions? Qualquer outra pergunta? Can I say, the keys are in the car? In the car. Very good. Because it's inside. In the car. Excellent. Excellent. So, in the car. Ok. Alright. Very good, guys. Very good, guys. Thank you.